Uhu! Uhu! Oh, meu Deus, afastica-tica-pão-de Vai cantar um tica-tica-pão-de Vai cantar um tica-tica-pão-de Vai cantar um tica-tica-pão-de E vem a saudade da Bahia Onde sempre tem uma gera também Uma batucada Batucada O meu Deus, afastica-tica-pão-de Vai cantar um tica-tica-pão-de É coração, afastica-tica-pão-de Afastica-tica-pão-de E vem a saudade da Bahia Onde sempre tem uma pedra Onde sempre tem uma maducada Maducada É brasileiro Tica-tica-pão-de O meu Deus, afastica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica E vem a saudade da Bahia Hoje eu passei na geração também Uma bagulhada É brasileiro Tica, tica, bonte O meu, 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 faz Tica, 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 tica E para terminar Vocês devem cantar Tica, tica, bonte Tica, tica, bonte Tica, tica, bonte Tica, tica, bonte